Pessoal, é isso aí meus povos e minhas povas, excelente final de semana a todos, deixa o like, ajuda a gente aí, se ainda não é inscrito, botão aí abaixo escrito pin, inscreva-se, ajude o nosso canal a crescer, eu já ia falar né, como assim caiu, é um adulto caindo o décimo andar, porque a sacada tem ali uma grade para proteger a pessoa, eu já ia falar caiu, aí quando veio que tinha uma carta, então gente, caiu é uma dedução, não sei se é porque não pode falar, mas caiu acho que não, se tem uma carta lá de despedida, é óbvio que a pessoa não caiu né, e que sim, pelo menos através da carta, se eles não falarem, eu não vou falar o que aconteceu, mas o que parece é que é loja, estranho né, esse negócio aí está pegando muita gente, muita gente mesmo em vários lugares e é uma pessoa bem sucedida, aparentemente, com a vida tranquila, mas a gente nunca sabe o que está dentro da pessoa né, é, tribunal suspende decisão que obrigava a câmera em operação policial, ainda bem né, ainda bem, porque senão os policiais iam ter que ser obrigado a dar algodão doce, dar balinha né, dar presente, chamar para conversar, para tentar um diálogo né, com os vítimas da sociedade, inclusive lá, aqueles caras lá de cima né, os comandantes lá, estão querendo botar, rapaz, tanta coisa para esse povo se preocupar, eles estão preocupados com a situação dos vítimas da sociedade, preocupados, tadinhos, querendo indenizar os vagabundos, querendo indenizar os vagabundos, porque eles são vagabundos, seguinte ó, você roubou, você matou, se você for maltratado lá no presídio, de qualquer maneira, o estado vai ter que indenizar você, mas quem você defraudou, quem você destruiu a família, não, ele lá vai ter que ser punido, né, é isso que está acontecendo, em outras palavras né, em outras palavras é o que eles estão fazendo com o nosso pai.